Mano, parece que eu tenho um rabo, véi. Que tem mesmo, não, não, peraí. Se liga, hein, vacilão. Mano, então. Fodeu. Tá armado, tô armado. Tô armado, tô com 20 mil em grana suja. Por que que eu tô com 20 mil em grana suja? Porra, vou arrumar a confusão, mano. Eu, hein. Agora sim, porra. Parou, parou, parou. Vai lá pra parede, lá pra parede, caralho. Vai pra parede. Rápido, porra. Poxa, que que você tá fazendo, porra? Cara, por que caralho você fez isso? Era só um sustinho, meu irmão. E o maluco ainda tava esperando o outro roubar aqui, ó. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Mano, não dá pra colocar a máscara pilotando moto não, porque não tem como virar o guidom. Descobri isso agora. Ah, agora esse aqui, velho. Vai pra parede. Vai pra parede, caralho. Parede. Vai. Parede. Os dois. Desce do carro pra parede, porra. Vai, vai, vai. O outro também. Desce. Vai, porra. Vai, porra. Calma aí, caralho. Tô tentando aqui. Vai. Pode dançar. Os dois. Dança. Dança, caralho. Os dois. Dança, porra. Canta. Ah, docinho de leite. 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 Oh, 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 oh. Isso aí não vai ser só assim. Não posso. Desce, desce, desce. Rápido. Desci, desci, desci. Os dois. Desci, desci, desci. Desci, desci, desci. Parede, parede. Parede. Que isso, cara? A barça aí, irmão. Parede. Vai ficar aí. Caralho, mano. Pode começar a dançar os dois. Dança. Que isso, louco. Começa a dançar e responde o nome cantando, caralho. Bora. Calma aí, como é que é? Peraí, perdão. Dança e responde o nome cantando. Tá bom, calma aí. Eu vou deixar de ser peço, tá? E arrumar uma mulher pra mim. Vai. Só vejo a mulher dos outros fazendo assim. Ai. Nome, porra. Cantando. Meu nome de quem, meu Deus? Meu nome. Seu nome cantando, porra. Greg, Greg. É que tô salvador. É que tô salvador. Greg. Não, não é vocês não. Foi mal aí, foi mal. Vamos passar... Nós vamos passar apontando uma arma pra ver aqui qual que é a reação do pessoal. Alô? 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 Fala, Roberto Carlos. Fala, Roberto Carlos! Você consegue fazer uma boa pra mim? Lógico que não. Tô fora do horário de serviço, irmão. Mano, só preciso de um anelzinho. Que isso? Tô fora, não tem não, mano. Vai porra. Manelzinho. Manelzinho? Manelzinho? Eu te pago no Pix? Não dá porque eu fui escamado por causa de você aí já. Ah, tá. Então eu tenho que ver se eu arrumo quem vende aqui. Pode ir lá. É nóis. Parou, parou, parou. Parou, caralho. Parou. Parede. Vai pro parede. Parede, porra. Bandidinho de merda Qual que é seu nome? Responde dançando e cantando Dançando e cantando, caralho Caio, Caio Cadê você dançando que eu não tô vendo? Tô dançando, tô nervoso Responde, porra Caio, Caio Caio, Caio Tá apontando o dedo Ué, mano Lamentável Aqui foi Aqui foi Aqui apontei na cara já Fora Fora E aí E aí E aí Parou, parou Nossa, aí deu mesmo Será que isso aqui é corrida, velho? Estou achando que isso aqui é corrida, hein? Perdi Pô, mas já falei pra segurar, velho Segura, minha amiga Segura, velho Isso aqui é tudo fuga fácil que eu daria, velho GG, né galera GG É a brincadeira do pão De novo tu, cara E aí, calma aí Tia Olha a fronteira Ali é bom pra arrumar confusão, hein? Já era, moça Nem tenta Nem tenta, caralho Nem tenta Vem pra cá Vem pra cá Vem Vem pra cá Vai lá pra parede Vai lá pra parede Vai lá pra parede Pra parede Vai lá pra parede Bora Você acha que eu não tô vendo o cara ali passa a rádio? Bora Que isso? Sobe aí Sobe aí, caralho Sobe na motoca Vamos, porra Tá fingindo de boba? Vou te dar um tiro na cara, porra Tem um gato aí, tem um gato aí Como que eu vou fazer? É, então vem aqui, caralho Aqui Porque esse cara ali tá com cedo, né? Fala a verdade Tá, tá, tá Ele está, ele está Vixi Ali que tomei, então Ai, caralho Olha lá, olha lá, olha Tem chance de dar merda Se liga, hein, madame X9 Que isso? Aí, ó Aí a confusão aí, ó Não, morri nada Sustenta, pô Oxi, morri Se vindo, eu vou tomar ação no pneu Vou passar a provocante de novo Quando sou maluco Mano, olha isso aqui, velho Não tem condição um negócio desse aqui não, meu irmão Só em desses A decisão afetou meu coração Hummm 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 Dá umas boas até pra correr Tá maluco? Opa Ih Oxi Caralho, tomou? Você tomou, pô, mano? Que que esses caras tá achando que é que é pra tirar da minha raposa, pô? Troca de tiro sincera, flanca Pega seu motorista aí, fracassado Você gostou ou não gostou? Fala a verdade, pô Olha aí, ó Quer que ensine a ele ou não? Fale a verdade Você quer que eu te ensine Ou você não quer que eu te ensine? Porque se você falar que você quer que eu te ensine Eu te ensino Isso aqui não é pra qualquer um, não, meu amigo Isso aqui você tem que ter frieza Tá me entendendo? Ó Não manda buscar Não manda Que loucura, pô Vai buscar o pai Deixa eu ver quantas balas eu fiquei Bala pra caralho Foi mal aí, pô, minha? Bala pra caralho ainda, moleque Tapete Nem pode fazer isso, né? Desculpa Minha balaria tá Cadê? Agora eu vou buscar aquela moça Cadê aquela moça, velho? Não tá mais aqui, ó Olha lá, o carro vindo atrás O carro vindo atrás vai tomar também Tem que explicar pra ele Puma, você não vai explicar pra eles não, Puma? Olha lá Olha como é que bota pra correr E vai vir de novo? Aí é loucura, pô Eu vou botar todo mundo pra correr, caralho Bota no alto Porra Os caras vão vir assim Não tem condição, meu irmão Nossa, amanhã alguém vai ter que fazer uma varradura aqui nesse computador Papo reto Pode fazer, mano Tá estranho Tá estranho demais Puma, se eu ver aquela mina dando mole Tu vai ter que dropar Sai correndo Eu vou colocar ela na garupa Eu sequestro ela Dou o papo Sou um, viu? Sou um, viu? Sou um, viu? Sou um, viu? Eu não apostero numa moto, gente Ô, madame Tu viu uma menina aqui com um cara de X9 ou não? Quem? X9? Uma mina com um cara de X9, tu viu? Pô, pior que tem cara aí, mano Mano, nossa, não é eu Então tá certo Não, sai aqui E agora? E agora? Vai bater rádio, caralho Vou botar no alto Ih, Puma, fodeu Agora fodeu Agora fodeu, Puma Vai, vai, vai Vai, porra Vai Caralho Meu irmão Que isso, velho Nossa, mano Demais Você é louco Cadê a menina com um cara de X9? Tá louco, mano Jesus 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 Nossa, a gasosa foi pro caralho. Olha os caras aí, ó. Vamos pregar a bala. Eu tô me sentindo nesse momento como se eu fosse um top 1 mais pica do mundo. Nós vamos abastecer aqui, se nós tomarmos é lamentável. Aí, chefe, simples. Só desce do carro. Desce do carro e já era, os dois. Bora. Desce do carro, os dois. Mão na cabeça, lá na parede. Lá na cabeça da parede. Bora, porra. Nome dos dois, dançando e cantando. Nome dos dois, dançando e cantando, caralho. Dançando e cantando. Dançar como? Dançando, porra. Não sabe dançar? Aí, ó. Continua com a mura. E você aí, chefe? É chucky. Ué, mas tá dançando por quê? Mas você pediu pra dançar. Tu, caralho. Tu não tá dançando por quê? Tô dançando. Não, não. Então foi mal, não. Não sei se não, velho. Oh. Fala aí, chefe. Opa, tudo bem com o senhor, cidadão? Tudo bem, e você? Bem demais. O senhor tá o quê? Tá gripado? Tá com alguma coisa pra tá com essa máscara? Tô, tô comendo o cu de curioso, oficial. Curioso, caralho. Oxi. Tô fazendo é todo mundo de puta hoje, que eu tô soltinho. Tô soltinho, caralho. Tô fazendo é todo mundo de otário. Não tem como ficar atrás. Não tem como ficar atrás. Olha lá, ó. Tô fazendo é de otário. Tô fazendo é de otário. Meu Deus do céu. Isso aí é louco, ali. Não tem como fazer graça, não. Dar dois tiros ali é o suficiente pra eu virar estatísticamente cinco minutos. Isso aí é louco. Caralho, pega um pixel ali, que se eu estiver voando... Aí, ó. Dados dizem que VTR com Lenon, Galegui, mais três. Vou dar tiro em quem ali, meu amigo? É desculpa, boa noite, bom serviço. Quer alguma coisa? Quer um dinheirinho, uma propina? Pô, mas é o seguinte, nós estamos sendo procurados. Dito isso, um tem que proteger o outro. Se abastece que eu fico escondido. A puma abastecer a motoca vai se fuder, mano. Olha isso aqui. Opa. Boa. Depois eu te paro. Mano, vou te falar da fuga de motoca é muito fácil, velho. Muito fácil, mano. Você só dá uma empinadinha, você consegue subir onde você quiser. Aí dá uns pulinhos aqui, outros pulinhos ali. Nossa, estourou. Eita, ok? Ai, caralho Que dia do caralho Ela é nova, ela é nova, cadê a menina que ela é nova? Olha, a menina que ela é nova Cara, o que eu estou fazendo andando para um lado e para o outro? É uma baguncinha, né, mano? Chefe, é o seguinte, perdeu Vai lá para a parede para mim Larga o celular e só vai para a parede Só aceita, irmão Vai para a parede, celular Sumiu, velho Sumiu, mano Misericórdia O cara para na frente da van desse aí O cara chutado a mais de 7km de distância Porra, mano Há quanto tempo eu não ficava tanto tempo sem fazer nada no GTA, velho Pouco tempo eu sempre fico fazendo nada Vai ficar, tipo, só nada assim, ó De boa, olha só O solzão virtual Hum, então você até pintou o carro, né, para achar que você é esperto Entendi Irmão, estou caçando sozinho Estou bolado, hein Olha lá, Leila Não, 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 não Si, xing, 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 xing Max Nossa, meu olho começou a arder, hein, véi Será que quando eu fico pilotando o moto, meu olho não pisca, mano? Eu que roubei Nem a ponta, nem a ponta oficial, não a ponta não, que eu aponto de volta, caralho Tô zoando, tô zoando Passou triscando, moleque Aí que eles se enganam, eles acham que eu vou voltar, vou mesmo Só pra ver eles passarem direto Moleque, fudinho que desafiei, Galeguin, Lenon, entre outros Ih, caralho, cadê a Puma? Kolarov Puma Nem te conto nesse tempo que você ficou fora aí, meu irmão A viatura apontou a arma pra mim, falou pra eu parar onde que eu tava Apontei pra eles de volta, falei, para vocês, cara Aí Bora, posso carregou o Brastão, vai? O que é isso aí, pô? De onde que essa caminhonete apareceu de novo, velho? Nossa, aqui nós entramos no B, ó. Nem olha pra trás. Isso não é pior. Olha pra trás não que é pior. Se você tiver medo, eu tenho medo. Se você falar que você não tá com medo, eu também não tô. O dia que eu perder uma fuga de caminhonete e eu com o motoque, eu quero parar. Eu vou... Vou não. Eu vou pegar a bala sim, que eu sou... Tá porra! O que é isso, meu irmão? Agora o caldo engrossou. Agora ficou sincero, pô. Morremos. Melhor nem olhar pra trás. Seguinte, pô. Vou ter que trocar de roupa, colocar uma parada mais tranquila e você vai ter que se vestir de gato. Seguinte, antes da gente ir pra essa guerra, eu quero te apresentar a sua nova casa, tá? Vai ser aqui, você vai passar seus próximos dias. E eu vou vir te visitar três vezes no ano. E daqui dois anos, três vezes a cada seis. Beleza? Tamo junto, puma. Obrigado por tudo. Que isso? Código 5 tá liberado, parece. Ah, ele não tentou atirar da gente não, né, mano? Essa puma viava, tá matando. Não, eu não desço nem fudendo. Cuidado, Lennon. Cuidado, cuidado. Cuidado. Esse cara é bom, mano. Desmarcando, desmarcando. Valeado. E é só botar a cara rajada. Eu tiro a moto aqui, daqui, desse cidadão de bem. É a porra do canil, chama a porra do canil, cara. É, não, é. Como é que é, FB? Nossa, se eu tivesse dado só um na cara de qualquer um desses três, eu ia fazer clipada e ficar postando no Twitter duas vezes por dia, mano. Duas vezes por dia eu ia ficar só assim, ó. Bota a cara não que fica ruim. Bota a cara não. Bom dia, galera. Toma. Já aciona o socorro aí, já. Solicitei aqui. Aciona aí, já. Já aciona aí. É isso? Ah, bom. Socorrista Renata Caminho. Nossa, Renata. Já sim, já sim, briga. Juntou a nata do nada. Juntou a nata do nada. Já que chamaram. Puta que pariu, meu irmão. Já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Já fez? Aqui eu não vou ser atendido, eu vou ser humilhado. Já estou preparado. Com a médica. Vai. A sogra dele. Eu acho que vai, eu acho que vai. A sogra, a sogrinha. Ah, é isso agora agora. Você viu o que falaram aqui? Sério? O matou, o matou e falou que é aí. Alô, o Ragnar terminou, o Ragnar. Qual é, galera? O que você perdeu pro Ragnar? Agora, ô, galeguin, qual que foi, pai? O quê? O Ragnar, o Ragnar terminou? Você não percebeu, não? É blindado? Cheguei no hospital ontem, já estou com o meu argumento montado. É tudo que eu preciso saber. Cusão, mano, eu quero raspar aquela franja de raul de franja da porra, velho. Se não me levantar, eu vou desistir. Se não me levantar, eu vou desistir. Vixe, 40 segundos pra eu meter o pé. Não, não gosto, pô. Faz um código meio na região aqui, as segundas VTRs que chegou. Eu cheguei na... Troca uma lá na parte de cima, e a outra faz o estacionamento aqui. Que porra é... Alferina? Vou tomar ban? Prefiro tomar ban do que ser banido. Esse não é o cara que falou que... Quando a gente estava lá na praça, falou assim... Quando a policidade tem que ser realizada uma atividade criminosa. Quem? Esse cara aqui... Esse aí, na verdade, foi o que mandou o galho tomar no cu. A polícia põe no cu, a brasileira. Sim, ele falou... Comer no cu de curioso, primeiro. É, sabe o que? Aqui, ó. Ah, nada disso. Eu não lembro de nada disso. O que que deu? O que que deu que esse cidadão aí, ele usa algum tipo de droga, e ele tentou contraver DR da Tática aqui, tomou no boga dele. Ele vai levantar, ele vai levantar a mão, pô. Tem um rapaz louco, tem um rapaz maluco, tem um rapaz que atira na Tática. Oi, oi. Ai, vem mim. Boa noite aí, pessoal. Que é? Que é? Calma, moça, calma. É só pra minha segurança e pra... Não, total, total. Primeiramente, boa noite, pessoal. Vocês passaram no teste aí, viu, velho? Parabéns a todos. Pode me liberar aí que eu vou pra praça. Ah, no teste do quê? Ai, meu Deus. Vocês passaram no teste aí de proteção da cidade. A cidade tá protegida agora. Ah, entendi. Tira um dedo da minha, esse tigre aqui de estimação é teu, essa puma aí? Então, agora pra mandar a verdade, papo reto? Papo reto, vai. Ela me sequestrou e me mandou fazer tudo isso. Ele tá usando umas drogas muito pesadas, mano. Ah, mas não é a pontuação. Fala, cala aí, galera. Fala, cala aí, galera. Ô, rapaz. Oxi. Será que ele é o doutor do Nilo? Acho que é pro derramo. Eu 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 acho que é pro derramo. Mas também, mas por quê? Natasha, eu vou te falar um pacudo. Eu acho que é pro derramo. Será que é o doutor do Nilo isso aí, cara? Eu acho que é pro derramo. Ô, Valdir, tem que ser um médico pro rapaz do Nilo. Eu não vi, você não procede isso aí que ele vai fazer, não é? Opa, boa noite, doutor. Aparentemente, você disse que a pressão caiu, tá? Foi, foi. Sou trazer. Foi, né? Ô, vamos que vamos, hein, pessoal. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis. Deixa só aqui. Ai, meu Deus. Vou segurar o senhor aqui, vou dizer o Gema, pra você tirar a sua máscara aí, tá? Eu chapéu por um bisect. É o doutor do Nilo, ele. Igual isso com o animal. Tira o chapéu. Eu acho que eu tô achando o mesmo que é, tá? Tem gente por aí que tá andando de bicicleta, motão. Tá um aí, velho. O pessoal andando de blindado. É cada peidão que tem nessa vida, né, pessoal? Tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Proteção do tratado de nós é sempre demais. Peraí, Galego, preciso só tratar ele rapidinho e já tô indo. Não tem gente lá, não? Tô sozinha. Então a doutora que manda aí. Qual o nome do senhor? Levi aí. Ah, Levi, entendi. Pra você pode me chamar de cidadão. Não, eu não tinha que chamar pelo nome, não é contra o teu amigo, não, entendeu? Sim, sim, oficial. Ai, mano. Foi baleado, foi baleado, entendeu? Só porque eu apontei uma arma e mirei neles. Só? Sim, só. E ainda atirou contra a polícia. Quase nada, né? Pensou em atirar morreu pra fazer o quê? Não comenta nada. Só isso. Avita aí na rádio, por favor, que a polícia tá liberada pra atendimento externo. Avisa. Então, beleza. Eu aviso aqui. Tamo junto, doutora. Avisa rápido, rápido. Fica quietinho, cala a boca. Que isso, valeu. Isso aí, ela que manda. Avisa o mais rápido possível. É que eu não respondo direto a ela, não, entendeu? Eu não posso. Foi, vambora. Cara, eu levo ele pro hospital, eu tenho que fazer um procedimento lá e é isso. Vambora. Com certeza, vamos aí. Não, não, não. Procedimento é brincadeira. Tira essa bala alojada no meu peito aqui que tá ótimo, doutora. Pô, tem que ficar em minha mão dele. Encaminha lá pra dever, por favor. Encaminha, por favor. Encaminha, encaminha, encaminha. Não, 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 não. E aí, essa puma, ela vai ter que levar junto, porque é foda. É lógico, tava no BO, tá querendo passar pano, caralho. O quê? Ela tava no BO junto, tá querendo passar pano pra ela? Tá, fala. Você tem que ir presa junto, filho. Vem cá, pô, minha. É eu na prisão e ela na carrocinha. Irmão, olha aqui na minha farda aqui, tira dúvida minha. Isso aqui é farda dando as táticas, né? Do Ibama não, irmão. Ibama é outro departamento, entendeu? É o cachorro, então tem total direito de poder atirar contra o oficial. Nunca vi um cachorro atirando, entendeu? Então. Nem segurando o arma. Baixa a cabeça aqui, baixa a cabeça aqui. Passando cinto aqui no senhor, tá? Cadê o mercado? Valdi, dá uma olhada de pulada aí. Puma, meu amigo, espera um pouco, pelo amor de Deus. Puma. Puma, meu amigo. Tá tão bom, grande. Por favor, espera só um pouco, por favor. É melhor a puma aí na caçamba? Não, na caçamba. Puma tem que ter tratamento privilegiado. Puma é puma. Nossa, eu tô com fome, hein? Tô com fome. Tem nome aí, cidadão? O nome desse animal aí? Tem nome? É... Puma é o nome, cara. Puma é o nome. Não sei se você... Puma é a raça, não? Não, pô. Espécie? Espécie, é a raça. Não sei como é que eu posso falar. A espécie é tigre. Você tá porra aí numa pantera, não, caralho? Sei lá, mano. A gente tá falando errado, né? Uma pantera e a gente tá falando assim, mano. Vocês tão chapando pra caralho, hein? Isso que é foda. Oi, fala comigo, bebê. É, pronto. Mais uma. Cidadão, só tira o dedo da minha. Qual foi a sua nóia de querer atirar na polícia assim do nada? Você usa algum tipo de droga? Ah, achei a polícia muito desfilaninho, fazendo nada. Ah, entendi. Vou dar um trabalho pros caras lá. Ah, entendi. Cuidado, eu agradeço. Tava chatão mesmo. Até o momento que o senhor deu um tiro, alegrou a meia-noite. Oi, eu, Mika. Hospital, hospital, hospital. Tem TDAH esse burro, não é possível não, meu irmão. Pô, tu tá falando com o que? Até eu escutei a calda médica, o cara tá vindo pra porra da DP, caralho. Cala o que, porra? Aluno. Você é aluno, aluno? Você é atendente telemarketing, caralho? Você é atendente telemarketing, vai escutar cal, porra? Aluno, você é aluno. Bandidinho buceta. Aluninho de...